Olá, diretamente de Dois Corregos Interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. E lembrando a você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita e gravação privada, você que quer ter o seu relato lido de uma maneira muito mais rápida do que entrar na fila de espera aqui da gravação do YouTube, clique aqui e assista ao vídeo explicativo sobre quais as diferenças, então, entre a gravação que vai aqui ao ar no YouTube e a gravação privada que pode ser disponibilizada através do Google Drive para você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá, André. Olá. Sou tal, tenho tantos anos, sou gay. Vi seus vídeos e me ajudaram demais, também me ajudou a reconhecer muitos erros meus. Bom, minha história é a seguinte. Dez anos atrás, conheci um rapaz em uma boate e, ao contrário de que todos dizem que boate ninguém presta, etc., não foi o que aconteceu. Peraí, como assim? Como assim, boate ninguém presta? Eu fico impressionado com esses tipos de rótulos, sinceramente. Eu fico abobalhado com esses tipos de rótulos. Ah, porque não tem como você conhecer alguém bacana numa balada. Não tem como você conhecer alguém bacana num aplicativo. Não tem como você... Então, quer dizer, existem lugares específicos para se conhecer alguém bacana. Ok. Então, por exemplo, numa biblioteca... Se eu estiver lá numa biblioteca lendo Dostoiévski, então, ok. Significa que a pessoa é bacana? Não. Tá? Ok. A pessoa pode ser culta. Agora, entre ser culta e ser bacana, ter postura quando se relaciona, entende? Aí tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Eu conheço pessoas muito cultas, mas que são desequilibradas emocionalmente. Emocionalmente falando, são um poço de desequilíbrio. Então, não sabem o que querem, são instáveis, são inconstantes e uma série de N fatores. Então, a gente... Olha, gente. Lidar com o ser humano tem me feito muito bem. Isso eu posso dizer a vocês e sou grato por isso. Porque lidar com o ser humano tem mostrado tantas facetas e tantas vertentes. E isso tem me feito cada vez mais me libertar. Eu me considero que hoje sou... Ai, meu Deus do céu. Uma borboletinha... Englou. Uma borboletinha que saiu do casulo. Quantas vezes ficamos enclausurados naquele casulo. Aquele casulo que nos engessa. E aí a gente solta umas frases dessas. Ninguém empresta numa boate. Ninguém... Ah, para! Saiamos do casulo, pelo amor de Deus. Sejamos borboletinhas. Uh, pitibitoca, borboletinha de Taubaté. Uh, uh... Então, sejamos... Sabe? Sejamos borboletas, sejamos pássaros. Enfim, o que você quiser ser. Mas voe. Olhe com amplitude. Olhe a amplidão das coisas. Não fique restrito, não. Não fica naquele casulo, sabe? Naquele gesso. Naquela coisa engessada, produzida. Esses rótulos têm me feito tão bem lidar com o ser humano. Porque eu percebo o quanto as pessoas rotulam, classificam e se ferram por conta disso. E quanto mais a gente percebe a vida como de fato ela é com leveza e a gente percebe que esses rótulos não fazem bem, melhor será. Às vezes a gente deixa, deixa de conhecer uma pessoa muito bacana que poderia ter vindo somar e acrescentar na nossa vida. Só porque ela estava numa boate? Então eu já olhei ela de antemão e não presta. E eu nem peraí pra pensar que eu também estava lá na boate, né? Ah, então tá. Eu estou na boate, mas eu presto. Todo o resto que está na boate não presta. Você está vendo como as pessoas agem com incoerência? Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Esse rapaz, de excelentíssimo nível social, onde eu mesmo não acreditava num namoro, e eu fui lá na boate, sim, pra beijar muito, e no fim terminei junto dele. E aí passamos a nos conhecer melhor. Firmamos um namoro sério, só que ele vive numa cidade vizinha a minha, um cem quilômetro. Ih, meu querido, cem quilômetro não é nada. Ih, hum, hum, tá, não vou entrar em detalhes, mas cem quilômetros não é nada. Mesmo assim, não foi empecilho para darmos certo. Nos víamos todos os fins de semana e era maravilhoso. Os anos se passaram e fui notando que ele me fazia passar por situações constrangedoras, pois meu nível social é muito baixo, mais baixo que o dele. Íamos com seus amigos e, no fim, eles pediam coisas caríssimas. E, no fim, eu era intimado a pagar a conta e, por vergonha, acabava pagando, e ele com um nível social altíssimo. Poderia, não sei, me convidar. Não sei me convidar? Não sei, ficou sem sentido essa sua frase. Não vou ficar procurando sentido, não. Vamos embora. E isso foi me cansando. Chegou ao ponto de sair com seus amigos. E me sujeitar a não comer nada e ele nem sequer oferecer a pagar a conta. Eu estava quebrado financeiramente. Fora as viagens para sua casa, onde gastava horrores de condução em ônibus intermunicipal. Com o tempo, ele mudou comigo. Ficou frio, não sabia o que estava acontecendo, e o nosso erro foi nunca falar sobre isso. Tanto que fui entrando em depressão. E foi aí que começou tudo. Comecei a frequentar salas de chat, sexo virtual, pornografias. Olha lá. E tudo por quê? Porque não conversou. Gente, olha lá. Não conversa. A outra pessoa fica fria. Eu percebo que ela está fria. Mas eu também, então, não dialogo. Está acontecendo alguma coisa? Não está? A outra pessoa também se ficou fria. Permaneceu fria, mas também não fala o que está acontecendo. E aí, então, eu vou buscando as válvulas de escape. Vou buscar as válvulas. Ou seja, eu não sinto que eu estou sendo amado aqui. Eu vou buscar, então, nas salas de chat aí, de pornografia, disso, daquilo. Mesmo eu estando numa relação. Você vê o que é isso? Então, quer dizer, mesmo eu estando com alguém, parece que eu não estou. Mas, então, que relação é essa, caramba? Meu Deus do céu. Vamos conversar. As relações têm que acrescentar em nós. É tão gostoso quando a gente se relaciona. Quando a pessoa vem somar na nossa vida. Aí começou a traição virtual. Pois nem sexo não tinha e brigávamos por isso. Brigava por um carinho, por um beijo que não tinha dele. Nossa, brigava para ter um beijo. E por que permanecer com uma pessoa que não quer nem te beijar? Então, que relação é essa? Você está vendo? A relação tem que... Eu acabei de postar lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, me siga. Porque eu tenho colocado muita coisa no Instagram. Eu estava na rádio e me veio, pum, e eu coloquei. Eu sou assim, me vem umas inspirações e eu coloco. Eu tirei foto na hora, lá na rádio mesmo, e postei. Inclusive, eu estava com essa blusa aqui. E aí, eu postei lá. Escuta. Quem ama, aprecia e não deprecia. Se você está numa relação em que alguém está te depreciando, então tem alguma coisa errada aí. Na relação tem que acrescentar, tem que somar e não diminuir. E a ponto de, ou seja, a pessoa se interessa por nós. Eu me interesso por ela, ela se interessa por mim. É a reciprocidade. Agora, se a pessoa não tem nenhum interesse de me beijar, então, meu bem, tchau. Vamos por fim nisso. Eu não sou dependente de você. Você não está me acrescentando mais nada. Eu vou sofrer, mas é melhor. Mas pelo menos eu encaro tudo o que está acontecendo. Porque senão eu vou me enfiando em um monte de coisa aqui, ó. Para querer suprir um vazio que eu estou sentindo, mesmo estando ao lado de alguém. Sim, conheci um rapaz que me chamou a atenção no chat de muito longe. Eu notei que essa minha relação não iria chegar muito longe e fui conhecer o rapaz na cidade onde ele morava. Ah, tá. Então, quer dizer, mesmo namorando, você está vendo? Então, por que não terminou? Quer dizer, parece que eu quero pôr step, né? Não, eu primeiro preciso catar alguém. Olha lá, você está vendo como o vazio muitas vezes está aqui? Eu preciso pegar uma outra pessoa para preencher e depois eu descarto a outra. a anterior. Aí não teve volta. Eu gostei muito dele e ele de mim. Carência, né? Ficamos juntos e fizemos planos de viver juntos. Com ele era tudo diferente. Bom, mas também não, meu bem. Hein, meu querido? Qualquer beijinho no rosto ia ser diferente, né? Porque o outro não queria nem te beijar. Então, quer dizer, qualquer coisa ia ser diferente aí. Não é verdade? Ah, com ele tudo era diferente. Não. Olha como ele... Não, vamos... Né? Certo? Você está vendo como... Não, espera aí. É que aquela relação não estava me acrescentando mais nada. Então, é claro que uma outra, né? Que no início aí vem com beijinhos, com... Nen, nen, nhen, nhen, nhen... Lá, 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 lá. Ah, é gostoso. Ah, é tudo diferente. Lógico que... Lógico que é, hein, Clô. Lá, lá, lá. Lógico que é. Lógico que é diferente. Ele veio viver aqui comigo. Foi tudo maravilhoso. Só que com o meu ex, até então, o meu maior erro foi tê-lo abandonado sem dar a menor explicação. Nossa, é uma sucessão de erros. Você abandonou o seu ex sem dar explicação. Você simplesmente parou no tipo, nunca mais se conversar. Tipo, acho que a gente não namora mais o outro, né? Tipo, não falou mais comigo. Olha, olha isso. Olha que descartabilidade. Que coisa horrível. Eu começo já a viver com outra pessoa, simplesmente já não falo mais com o outro, com o ex. Aquele que era atual, agora virou ex, porque agora eu tô com o outro e deixo de falar com... Nossa, que coisa louca. Que isso? Pois meu, atual... Tá, tá, olha aqui. Era sumento demais. E pra não criar confusão, eu fiquei em silêncio. Sei que agi erradíssimo e fiquei mal por isso. Agiu errado mesmo. E desde então, ficamos quatro anos sem contato e estávamos bem com a relação atual. Não, você estava bem, né? Você estava bem. Você não sabe como que ele estava. Você não sabe como que o outro estava, né? O que você deixou lá sem falar. Ele devia estar bem também, porque eu não queria ir te beijar. Só que ele se tornou uma pessoa hiper possessiva. O seu atual, tá? Me controlava a todo momento. Perdi cinco amizades por ele, porque ele mandava mensagens a meus amigos, pois entre nós fazíamos umas brincadeiras sem maldade. E ele era muito inseguro e muito ciumento ao extremo. Foi passando o tempo, me senti preso dentro da minha própria casa e infeliz. Eu acho que você estava infeliz com você, meu querido. Faltou você. Você quis preencher uma coisa com outra, mas você não se encontrou primeiro. Não queria mais sair, não queria mais nada. Até que dei um basta. E foi definitivo. E então queria saber como meu ex estava. Ah, olha lá. Olha lá. Você está vendo quando a pessoa não se preenche com ela mesma? Então, quer dizer, eu dei um basta nesse agora. Agora eu quero saber como que o outro está. Aquele que eu deixei sem conversar, sem falar nada. Agora eu quero saber como que ele está. Agora eu vou atrás dele. Olha a ânsia, gente. A ânsia por colocar coisas que preenchem. A falta de preencher o eu consigo mesmo. Eu estou vendo isso. Isso salta aos meus olhos. Dá na minha cara. Então, queria saber como meu ex estava, pois desde então trocava alguns e-mails e não contei nada da minha relação. Com esperança, sim, de ter um step. Ah, olha lá, clorofilada. Daí eu estou ficando craque nesse assunto. A própria pessoa... Aqui, olha. Eu não leio os e-mails antes, gente. Olha aqui, olha. Entre parênteses. Com esperança, sim, de ter um step. Por isso que você não contou nada para ele, que você estava numa nova relação. Com esperança, sim, de ter um step. Olha isso. Olha, a confissão está aqui do que eu estava falando. De preencher. A pessoa não se preenche com o seguinte. Eu deixo o step. E por que eu deixo o step? Né? Porque eu me sinto... Eu sinto que eu vou precisar. Nossa, que trash. Então, meu ex, que vivia comigo, foi morar na mesma cidade, em uma casa diferente. E hoje vive com outra pessoa. Mas me deixou, claro, que me... Nossa, que rolo. Gente, pensa um pouquinho antes de escrever os e-mails, por favor. E eu disse... Não te amo mais. Você quer que eu minta? Não é justo isso. Voltando ao meu ex da outra cidade. Marcamos aqui. Tá. Aquele que você deixou. Tá. É um rolo. É tanto step que eu não sei mais nem onde está o carro, quanto mais o step. Marcamos aqui e nos vemos. Aí eu não tinha nenhuma intenção de voltar com ele, mas pensei muito nele em alguns momentos da minha vida, sabe? Só que nesse ínterim, eu fiquei e sempre fui compulsivo e acabei desenvolvendo uma compulsão incontrolada por sexo. Por quê? Por quê? Por quê? Onde está girando ali o vazio existencial? E eu quero ir colocando steps, steps, inclusive o sexo é um deles. Tem gente que desenvolve a compulsão por comida. Então eu quero preencher esse vazio com comida. Porque comer dá prazer. Então, e ainda é a questão da simbologia, né? Eu quero me preencher. Então quer dizer, eu preencho meu estômago na ânsia de estar preenchendo algo que eu estou sentindo que está vazio em mim. Agora, o sexo também. O sexo também traz esse prazer. Parece que eu quero preencher algo que eu não estou trabalhando comigo. É a compulsão por alguma coisa. Comecei a mudar meu corpo, como todos dizem, sou bonito, aparento pelo menos 10 anos a menos. Começaram muitos assédios que me faziam bem. Então, por que esses assédios te faziam bem? Porque você não estava bem consigo mesmo. Então você apoiava o seu bem-estar no fato dos outros te desejarem. No fato dos outros te quererem. Porque você não estava se querendo. Porque você não estava se encontrando. Cada dia mais e mais assédios. Ao ponto de ser assediado no meio de pessoas. Desculpa aí, gostosão. Pois quis ficar muito bem atraente. Mesmo assim quis dar uma chance a ele e ele me pediu para voltar e disse que poderíamos voltar aos poucos e ver se poderia dar certo. E ele me disse, o passado fica no passado. Aquele que você deixou lá, né? Sem explicação nenhuma. Ele disse isso. O passado fica no passado. O que você fez não interessa. O importante é agora. Achei isso digno. Pois a pessoa está com você totalmente insegura, não daria certo e nem começaria uma nova relação. Seguimos assim por algum tempo e falei sobre a dificuldade financeira de que pelo menos ele poderia me convidar a sair com seus amigos e pagar a minha parte. Não lhe pedi para pagar minhas contas. E ele começou a fazer isso. Tenho todos os defeitos, André, mas sou incapaz de me aproveitar da pessoa porque ela tem dinheiro. Tão pouco ficar com uma pessoa que tem dinheiro. Isso pouco me interessa. Recomeçamos depois de cinco anos de separação. Nós fomos caindo no mesmo erro. E aí me descontrolei. Comecei a entrar em chats, etc. E meu vício em sexo ficou mais forte do que nunca. Tentava não fazer, mas era cada vez mais evidente. Tanto de me masturbar, fazer sexo. E eu me satisfazia por alguns minutos. Depois era como não ter nada. Queria mais e mais. É a compulsão. E meu atual me negava sexo, beijo, carinho. Ou seja, voltou para quê? Eu não entendo isso, Clô. Peixa, por favor. Me dê uma luz. Eu não entendo. Então por que volta? Por que que volta uma relação? Não quero beijo, não quero beijo. Então voltou comigo para quê, caramba? O que você quer? Só status? Colocar status de Facebook? Em um relacionamento sério? Ah, para o inferno. Me tratava bem, mas a certos momentos não queria fazer sexo. E nos encontramos uma vez por semana. Nos encontrávamos, né? Uma vez por semana. E nem carinho, beijo, nada. Eu ia beijar ele e ele virava a cara. Ai, parecia que tinha nojo. E as outras pessoas, ao contrário, queriam me beijar. Então, meu, larga ele, sabe? Teria que estar bem com você. Pô, meu, você não quer me ver? Que namorado é esse? Para, né? Então, larga. Eu primeiro vou estar bem comigo mesmo. Eu não preciso ser desejado pelos outros para eu me sentir bem. É aí que a gente mudou o foco das coisas, né? Foi aí que você se perdeu, meu querido. Tive várias propostas de namoros, mas não quis saber de nenhuma. Me cansei de toda essa situação assim, pois estava enganando a ele. Resolvi terminar de novo. Eu tentei, André, mas pensei. Eu preciso me encontrar ainda. Ah, agora está vendo um pontinho de luz aí? Eu preciso me encontrar. Está vendo um pontinho de luz? Está vendo como a razão muitas vezes nos indica? Eu preciso me encontrar. Me tratar, talvez, em algum grupo, faz bem. Algum psiquiatra, faz bem. Tentei me reprimir, mas isso parece uma droga. Não consigo. Por isso estou buscando tratamento. Tem que buscar. Sabe? Eu não sou uma mau pessoa. Ninguém está dizendo isso. Fui um canalha sim, mas eu tentei. Ele sofreu pelo meu rompimento. Não sei por que também, né? Porque você estava rompendo com um cara que não quer nem te beijar, não quer te dar carinho, não quer estar com você. Então, como assim? Só pelo fato de você estar ao lado dele? Que namoro é esse? Então, ah, sofreu com o meu rompimento. Sempre tomei cuidado que ele não soubesse desse meu segredo obscuro. Hoje estou aqui tentando acertar minha vida, me tratar sobre isso, me encontrar para, quem sabe, tentar alguma coisa certa no futuro. Seja com ele, com outro, sei lá. Mas, verdadeiramente, não com compulsão sexual. Não sei, André. Como já terminei, penso, será que não conto nada? Ou será que conto? Se eu conto, ele me odiará pelo resto de sua vida e com razão. Meu querido, você já não terminou com ele? Então, por que você tem que contar? Se você não contou, se quando ele voltou com você, ele disse que o que era passado, era passado, por que agora que você terminou com ele, você vai ter que contar para ele que você tinha compulsão por sexo e que você tem ainda? Por que? Porque eu não estou entendendo essa lógica. Queria seu ponto de vista sobre isso. Fui à sua Bienal no dia 27. Nossa! Nossa, olha, você me enviou um e-mail na época que eu dei palestra lá na Bienal em São Paulo ainda, dois anos atrás, em 2014. Está certo, meu querido. Acho que está aqui, então, o meu ponto de vista acerca de toda a situação. Você está vendo? Você tem... Apareceu o pontinho de luz aí, né? Eu preciso me encontrar ainda. Sim. Porque senão eu vou ficar sempre querendo preencher com outras pessoas, colocando steps, status de namorando, pessoas que me desejem, pessoas que me queiram, pessoas que, porque eu não estou me querendo, eu não estou no centro da minha vida ainda. Então, eu preciso fazer me reestruturar. Procurar um grupo para tratamento? Faz bem, claro que sim. Um psiquiatra, um psicólogo, que vai me ajudar nesse processo todo. Aí, eu entender o porquê desta compulsão, em que momento eu me perdi de mim mesmo, sim, vai me ajudar muito nesse processo todo, para eu estar centralizado em mim, para que eu possa ter, então, uma vida verdadeiramente saudável. E todos nós devemos lutar por isso, para termos uma vida saudável, que isso vai nos trazer muito bem-estar, sem dúvida alguma. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui, me acompanhe lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico esperando vocês lá. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho